A primeira reunião oficial da Comissão Especial de Inquérito está marcada para a próxima segunda-feira, dia 14, às 14 horas, aqui mesmo na Câmara Municipal. Segundo o presidente da comissão, o vereador Maurício Tutti, neste primeiro momento os membros da fundação não serão ouvidos. Serão apenas traçadas algumas perspectivas de investigação e alguns documentos devem ser analisados. Ainda segundo ele, alguns documentos serão pedidos para a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, órgão que repassa recursos para a fundação. Confira agora como ficou composta a Comissão Especial de Inquérito. A comissão será presidida pelo vereador Maurício Tutti, do PROS. A relatora será Dulcinea Costa, do PV. Hélio Davan, do PT, será o secretário. E os vereadores Ayrton Zorz, do PMDB, e Hamilton Magalhães, do PTB, serão suplentes. E os vereadores Ayrton Zorz, do PTB, serão suplentes. E ação, do PTB, serão suplentes. E os vereadores Ayrton Zorz, do PTB, serão suplentes. O que é isso?